Olá, eu sou Anamélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Profissionais da moda, conheça a rotina de quem atua nesta área que já é considerada uma das profissões do futuro. As principais ações do Tribunal Superior do Trabalho em 2012. Uma entrevista especial com o presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. Um mercado que envolve muitas pessoas e movimenta bastante dinheiro. Assim é o mundo da moda, mas por trás de tanto glamour, sobre estudo e dedicação. Há 50 anos, a moda no Brasil pertencia às costureiras, alfaiates e às famosas casas de moda da alta costura, chamadas de meson. As revistas importadas é que ditavam as tendências e mostravam os modelos e tecidos mais cobiçados do momento. A partir da década de 60, a produção da moda passou a ser em escala industrial, o que deu início à profissionalização do mercado. Mas o que prevaleceu na história da moda do Brasil foi o legado que avós, mães e filhas seguiram durante todos esses anos de corte e costura. Fernanda Ferrugem é uma estilista que retrata exatamente essa informalidade do profissional da moda no país. Tudo que sabe, aprendeu vendo. Experiência passada de geração a geração. Filha e neta de costureira, ela cresceu entre máquinas e tecidos. E dona Rosângela, com 47 anos de experiência e até hoje trabalhando com a filha, conta como tudo aconteceu. Minha família, minha mãe era costureira, minha avó era costureira, meu tio era alfaiate. Então isso aí vai de geração em geração. Isso acontece. Não raro, né? Isso sempre acontece. E na minha vida isso foi também. Fernanda não estudou. Se define autodidata e há 12 anos cria duas coleções por ano que desfila na Semana de Moda de Brasília. Eu não estudei numa faculdade, mas o que eu estudo em casa, eu penso o tempo todo em moda. O tempo todo eu tô pensando nisso, sabe? E pesquisando, indo a fundo pra trazer uma coisa diferente pra cá. E assim, as inspirações, eu vou te falar que elas vêm muito de fora da moda. Eu vou procurar fora da moda essas inspirações. Ana Paula Osório tem uma história bem diferente da Fernanda. Analista de sistemas por 10 anos, já com uma carreira consolidada, resolveu aos 36 anos estudar moda, sua grande paixão. Já na faculdade, ganhou o primeiro concurso. De lá pra cá, coleciona mais de 7 premiações. Entre elas, um espaço para desfilar na Casa de Criadores. Semana de Moda Paulista, onde os talentos são revelados. A moda na minha vida sempre teve presente. Minha avó era modista na década de 40 e 50. Minha mãe bordava. Mas aí eu resolvi escolher como profissão ciência da computação. Estudei, fiz faculdade, formei, sou bacharel em ciência da computação. Trabalhei como analista de sistemas durante 10 anos, né? E eu resolvi, de repente, quando eu tive, a Ana Luísa nasceu. Eu falei, eu vou fazer agora o que eu mais amo. E abri o curso de moda aqui em Brasília, na faculdade. E eu falei, é esse curso mesmo que eu vou fazer. A designer conta como desenvolve suas coleções. Passo mais tempo pesquisando, 3 meses pesquisando. E depois, na hora de criar, é rapidinho. É 2 dias. Já teve uma noite que eu criei uma coleção, mas também já teve uma semana que eu criei. Então, fica tudo na cabeça. As peças vão juntando, que nem um quebra-cabeça. E aí você vai criando, aí você vai anotando. Aí vem as escolhas dos tecidos. Aí vem a questão da... a parte da modelagem, que é uma das mais importantes, né? E depois da confecção. Mas para a Ana Paula, estudar fez toda a diferença para alcançar o sucesso. Ah, isso faz a diferença, né? Eu nunca tinha feito moda, né? Eu tinha criado para mim. Tinha criado para minha mãe. Mas para mim, eu vi que eu precisava ter um aprofundamento. E isso a gente adquire com os estudos. Educação é tudo, né? Então, assim, para você ter... você tem que seguir mesmo. É... ter persistência e ter foco. Foco naquilo que você quer. Estudar bastante. Nas décadas de 80 e 90, os cursos de moda no Brasil eram chamados de estilismo ou de criação. E até 2002, eram apenas 20 cursos em todo o país. Hoje, são oferecidos mais de 150 cursos entre bacharelado, tecnólogo e sequenciais. Além das especializações em MBA. São mais de 130 instituições que formam o design de moda e também nas áreas de produção, gestão, texto, negócios, modelagem, marketing, desenho, estilismo e figurino. Para o coordenador do curso de design de moda, apesar da profissionalização da moda ter crescido muito na última década, ainda é um processo em desenvolvimento, com muitos desafios pela frente. Eu acho que a gente tem, de fato, uma série de nomes muito expressivos. Tem uma série de empresas que são empresas modelares mesmo, assim, no sentido de que elas conseguiram construir uma história empresarial de sucesso. A São Paulo Fashion Week é uma das semanas de moda mais importantes do mundo e é, sem dúvida nenhuma, mais importante da América Latina. Então, eu acho que isso não é negligenciável. Mas a gente ainda precisa crescer muito e precisa entender como é que a gente vai inserir os nossos produtos dentro de um mundo onde você tem a China. Então, qual é o tipo de concorrência que as nossas empresas podem oferecer a essa invasão chinesa e também a invasão de todas as marcas poderosíssimas que estão no Brasil hoje em dia. Então, é um momento difícil, é um momento de grandes desafios, né? É um momento de grandes redefinições, eu acho. Uma área de possibilidades e em constante crescimento. Oportunidade boa para quem tem talento e quer seguir carreira. Os números da indústria da moda no Brasil são expressivos, proporcionais ao crescimento desse setor que tem colocado o país como o quinto no ranking de produtores têxteis mundiais. Na produção de vestuário, o Brasil é o quarto maior e a Semana de Moda Brasileira está entre as cinco mais importantes do mundo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o Brasil tem uma cadeia produtiva completa. Desde a produção das fibras, como a plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e um forte varejo. E o resultado, em 2010, foi um faturamento de mais de 60 bilhões de dólares, uma produção média de 10 bilhões de peças e quase 10 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós estamos vivendo um boom dentro da moda brasileira com a ascensão da classe C e D. Então, a ascensão disso significou o maior número de produtos sendo fabricados. E, por incrível que pareça, hoje, na questão da confecção, para cada peça que você produz, você precisa de um profissional atrás de uma máquina. Então, assim, cresce a produção, cresce o número de mão de obra também. A demanda para esse setor é uma demanda muito grande. Apesar da indústria estar em pleno crescimento, a informalidade ainda é um desafio no setor. Um exemplo é a profissão de designer, que ainda não foi regulamentada no país. O projeto de lei 1391 de 2011 já existe e segue o trâmite para aprovação na Câmara, Senado e Presidência da República. Uma evidência de que o crescimento da indústria tem sido mais rápido que a própria formalização do mercado. O que a gente sente é que esse mercado precisa de muito mais mão de obra do que as que existem hoje no mercado. O que acontece é que a indústria da confecção, por não ter uma mão de obra qualificada, a gente tem esbarrado nessa dificuldade de crescer mais. A moda vai muito além da criação de roupas. E o Marcos é um exemplo do quanto esse mercado é versátil nas possibilidades de atuação. Ele é produtor de moda, stylist e figurinista. Marcos, aos 16 anos, era ator de teatro. Mas foram os figurinos usados nas apresentações que chamaram mais a atenção dele. Deixou os palcos para trabalhar nos bastidores. E de lá pra cá, ele brilha e comanda o espetáculo da moda. A moda que me escolheu, na verdade, porque eu jamais pensei em trabalhar com moda. Eu comecei com ator, teatro, uma outra vertente. E acabei me apaixonando pela história do figurino. O figurino foi me levando a gostar mais de roupa, conhecer mais sobre roupa. E aí acabou que caiu no meu colo de fazer um trabalho voltado pra moda. E aí me apaixonei. E aí saí até um pouco do teatro. E continuei na moda, estudei moda, estudo moda. Sou um cara que tá o tempo inteiro tentando absorver o máximo de conhecimento. Marcos admite que a formação em moda, além de dar visibilidade do mercado, também desperta o potencial do profissional. No primeiro momento que você fala de moda, você tem que pensar na indústria que a moda desenvolve. Isso quer dizer, você tem que pensar desde o cara que tá plantando algodão no Peru, até o Armani que tá preso na salinha dele lá, que tem uma relação próxima, como moda. Então você passa por milhões de campos, de pessoas, de trabalhadores, indústria teixo, indústria da coloração. Eu acho que a moda é muito maior do que isso quando você pensa no produto. A importância dela no guarda-roupa, no bem-estar da pessoa, eu acho que aí é um ponto que cada um pode criar sim, gosto, não, não gosto. Mas acho que tem que pensar na moda como indústria. É uma indústria que emprega, que gera e que hoje movimenta um mercado absurdo. E eu acho que o Brasil, mais do que nunca, pode provar nisso no boom que a moda brasileira tá lá fora. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a justiça do trabalho. O lugar é aqui. A Sandra Souto de Brasília tem algumas perguntas sobre banco de horas. Como funciona o banco de horas? O banco de horas é o instrumento que viabiliza a compensação de jornada. Esse sistema possibilita que as horas trabalhadas a mais em um dia sejam revertidas em descanso em outro. O banco de horas é uma instituição que surgiu em 98 e previsto na CLT, ele diz o seguinte, que haverá uma compensação quando você tiver horas extras, que você trabalhou a mais da sua jornada de trabalho, você compensa isso em folga, em recesso. Existe algum prazo máximo para o trabalhador gozar as horas acumuladas do banco de horas? O prazo máximo do acordo é de um ano. O empregador deve conceder essa compensação de horas extras trabalhadas em compensação de folga em até um ano. O prazo máximo é de um ano. O funcionário pode escolher o dia em que quer a folga ou é o empregador quem determina? O empregado pode pedir, mas a palavra final é do empregador. Na verdade, isso é um consenso entre empregado e empregador. O empregado escolhe, ah, eu quero folgar dia tal e se o empregador aceitar devido ao movimento reduzido da empresa ou aquele não é horário de pico, ele aceita e é um consenso que existe. Faça como a Sandra e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv.just.br e não perca no próximo bloco da rescisão por justa causa. É possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? A resposta em um minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do técnico em telefonia José de Jesus. Na rescisão por justa causa, é possível a homologação pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho? Todo e qualquer empregado com mais de um ano de tempo de serviço, ele precisa ter a sua rescisão homologada, chancelada, ou pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho, tanto faz. O fato de ser por justa causa não faz com que o sindicato fique impedido de fazer essa homologação. Tanto faz. Pode ser pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. A lei dá essa opção. Essa homologação, por outro lado, e é isso que precisa ficar claro, ela não importa, ainda que seja por justa causa, no reconhecimento do trabalhador de que teria praticado a justa causa. É apenas uma homologação de verificação das contas, no sentido de se pegar o salário, o tempo de serviço e se verificar se a saída, de acordo com aquela razão alegada, as verbas correspondem aos valores a que o empregado faria jus. Mas nada impede que ele possa, mesmo diante da justa causa homologada, ainda que pelo próprio sindicato da categoria que ele pertença, que nesse caso, então, ele possa fazer posteriormente a sua reclamação na justa do trabalho. Em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho julgou mais de 230 mil processos, 10% a mais que em 2011. Veja agora, no quadro Memória, uma retrospectiva das ações do TST no ano passado. janeiro de 2012, entre vigência a Lei 12.440, que instituiu a certidão negativa de débitos trabalhistas, um documento que marcou uma nova fase na justiça do trabalho. A lei altera a consolidação das leis do trabalho e passa a exigir que empresários fiquem atentos a todas as cobranças envolvendo processos trabalhistas e apresentem a certidão comprovando não ter inadimplência para participar de licitações. Durante todo o ano, foram distribuídas mais de 14 milhões de certidões negativas de débitos trabalhistas, mais de um milhão de certidões por mês, cerca de 30 mil por dia. Em fevereiro, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou quatro novas súmulas, entre elas a 431, que trata da aplicação do divisor 200 para cálculo de salário-hora de empregados com jornada de 40 horas semanais e a 432, estabelecendo que o recolhimento em atraso da contribuição sindical rural não acarreta a aplicação de multa progressiva prevista no artigo 600 da CLT. Em março, foi a vez da institucionalização do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Trabalho Seguro. Dois atos públicos foram realizados. Um foi na reconstrução do Maracanã, no Rio de Janeiro. No evento, o presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, ao lado dos ídolos do futebol, Ronaldo e Bebeto, explicou a milhares de trabalhadores as intenções do programa, que tem por objetivo contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho registrados no Brasil. O outro ato público foi nas obras do estádio Arena das Dunas, em Natal. Abril de 2012, o julgamento que mais chamou a atenção foi a concessão de habeas corpus a favor do jogador de futebol Oscar dos Santos, permitindo ao atleta trabalhar no local em que escolhesse. A decisão do ministro Guilherme Caputo Bastos possibilitou ao atleta que, em reclamação trabalhista, pediu a rescisão de contrato com o São Paulo Futebol Clube jogar pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Também no mês de abril, o Tribunal Superior do Trabalho alterou as súmulas 221 sobre a dissimibilidade de recurso de revista e 368, que trata da forma de cálculo das contribuições fiscais. Na mesma ocasião, o TST cancelou a súmula 207, que considerava que a relação jurídica trabalhista deveria ser com base na legislação do país de prestação de serviço em detrimento da legislação do país de contratação. Em maio, durante um julgamento, a Sessão de Dissídios Individuais 1 do TST definiu o prazo de três meses para o pedido de indenização por danos morais e materiais que tenham origem na relação de emprego, mas não decorrem de acidente de trabalho. O entendimento diz respeito às lesões que tenham ocorrido antes da vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004, responsável pela reforma jurídica do país. Junho de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho negou por unanimidade o recurso final do Grupo Lima Araújo e manteve decisão do regional que condenou a empresa criadora de gado a pagar 5 milhões de reais de indenização por dano moral coletivo, por ter reduzido 180 trabalhadores à condição de trabalho escravo em duas fazendas da empresa situadas no Pará. Esses trabalhadores, eles são obrigados a consumir no estabelecimento comercial ou do próprio empregador ou conveniado com esse empregador e ali são mantidas contas que não são pagas nunca. Em julho, a Sessão de Dissídios Individuais 1 do TST reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho de Alagoas para propor a ação civil coletiva. A Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais estaria dispensando arbitrariamente e tirando adicionais e gratificações de trabalhadores que não aderiram ao acordo judicial proposto pela empresa. O relator-ministro Augusto César observou que o conflito tem interesse social não só para trabalhadores da companhia, mas para assegurar a todos os empregados o exercício dos direitos fundamentais da Constituição. No mês de agosto, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu o direito ao recebimento de horas de sobreaviso a um chefe de almoxerifado que ficava à disposição da empresa por meio de telefone celular. Embora a jurisprudência do TST estabeleça que o uso do celular por si só não caracteriza o regime de sobreaviso, a turma concluiu que o empregado permanecia à disposição da empresa que o acionava a qualquer momento, limitando a liberdade de locomoção. Em setembro, ocorreu a segunda semana do TST. Os trabalhos resultaram na alteração da redação de 13 súmulas e o cancelamento de duas. Duas orientações jurisprudenciais foram canceladas, três foram convertidas em súmula e quatro alteradas. O Pleno aprovou ainda a edição de seis novas súmulas, entre elas a que garante a manutenção de plano de saúde a trabalhadores aposentados por invalidez em virtude de acidente de trabalho, a que confere validade à jornada de trabalho 12 por 36 horas e a que protege da dispensa arbitrária o trabalhador portador de doença grave que gere discriminação. Entre as novas regras, também está a garantia de estabilidade para gestantes em contrato de experiência. O tribunal se orienta pela aplicação de princípios constitucionais e de princípios internacionais consagrados pela Organização Internacional do Trabalho e pela aplicação da lei. Claro que nós não deixamos de tomar em conta também o impacto econômico das decisões, mas esta é uma justiça social. Também ficou garantida a estabilidade para quem sofreu acidente de trabalho durante o contrato por tempo determinado, além da regulamentação dos casos de sobreaviso, quando o funcionário está à disposição da empresa. Agora as empresas terão que pensar num modelo em que fique claro que o empregado está de plantão, não o tempo todo de uso de celular, o simples uso de celular não dá direito ao sobreaviso. Será só pelo período em que ele estiver efetivamente em escala de plantão. Em outubro, o TST garantiu direitos a 30 mil terceirizados do Distrito Federal, ao decidir que as empresas de mão de obra terceirizada não podem demitir empregados pagando multa de apenas 20% sobre o saldo do FGTS, em vez dos 40% previstos na lei. O tribunal considerou inválida a cláusula de norma coletiva firmada entre sindicatos de empresas e de empregados que previa a demissão por culpa recíproca para rescindir o contrato de trabalho e reduzir a multa para 20%. No mês de novembro, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Orestes Dallazen, instituiu o Núcleo Permanente de Conciliação do TST, que tem o objetivo de estimular a conciliação na solução dos processos e também atuar na comunicação entre os tribunais regionais do trabalho, prestando auxílio administrativo e operacional a essas audiências. Já no último mês do ano, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho voltaram a analisar a validade da atividade do provador de cigarros. O presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, seguiu a corrente favorável à manutenção da atividade chamada de painel de avaliação sensorial de prova de cigarros, no julgamento do recurso da Souza Cruz. O caso polêmico será analisado em 2013 por causa de um pedido de vista do ministro Alberto Bresciani. E não perca no próximo bloco, uma entrevista especial no gabinete do presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, sobre o programa Trabalho Seguro. E o TV TST de hoje está aqui no gabinete do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Orestes Dallazen, para uma entrevista especial sobre o programa Trabalho Seguro. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no gabinete do senhor. É um prazer. Bom, ministro, qual que é a atual situação ou panorama dos acidentes de trabalho hoje no país? De uns anos a esta parte, eu diria que a situação é grave e preocupante. Os dados estatísticos oficiais demonstram que acrescente o número de acidentes de trabalho em nosso país. Basta dizer que se nós confrontarmos os dados da Previdência Social de 2001 e 2011, veremos que o número de acidentes mais do que dobrou. Pulamos de 340 mil em 2001 para 711 mil acidentes de trabalho em todo o país. São, portanto, muito preocupantes esses dados, porque significam oito mortes em média por dia e dois mil acidentes de trabalho em todo o país por dia. Mas esses são os dados exclusivamente relativos aos segurados da Previdência Social. Ou seja, são um retrato que eu considero uma pálida imagem desse fenômeno, que é muito mais grave. Muito mais grave por quê? Porque esses números não refletem os trabalhadores informais acidentados, não refletem o que sucede em milhares de casos em que há as chamadas subnotificações, ou seja, em que as empresas se abstêm de comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, porque não lhes é conveniente, já que o empregado acidentado tem garantia de emprego, tem direito ao recolhimento do FTS, etc. E, além disso, esses dados não refletem o que se passa, por exemplo, no serviço público. De modo que esses números são uma pálida imagem de um fenômeno muito mais grave. Se se parar para pensar, se se considerar, por exemplo, que esses números revelam que em 2011 houve 2.796 mortes por acidentes de trabalho no nosso país, enquanto em 2010 houve 2.710 mortes, percebe-se que até pelo número de mortes, até pelo número de vítimas fatais, este fenômeno vem recrudescendo de maneira altamente inquietante para a sociedade brasileira. Bom, os números, como o senhor mesmo disse, revelam uma situação bastante preocupante. Mas quais seriam as consequências disso no país? Quais os custos do acidente de trabalho para o Brasil? Em primeiro lugar, custos sociais elevadíssimos. Trata-se de perdas humanas irreparáveis, decorrentes de vítimas fatais, decorrentes de trabalhadores que sofrem uma incapacidade laboral permanente ou transitória, com todos os sectos de consequências dolorosas advindos para as famílias dos trabalhadores acidentados. Em segundo lugar, nós precisamos ter presentes os custos econômicos desses acidentes de trabalho. É claro que as empresas sofrem um impacto econômico seríssimo em decorrência dos acidentes de trabalho. Custos com indenização por dano moral ou material decorrente de acidente de trabalho, caso a empresa seja culpada pelo acidente e sofra essa condenação imposta pela Justiça do Trabalho. Custos de multas impostas pelas autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego, sanções que podem chegar até mesmo à interdição de um estabelecimento, e custos pela substituição da pessoa acidentada e eventual treinamento do trabalhador que vier a substituir o empregado acidentado. É um custo cada vez maior para as empresas, portanto, e que tem um impacto seríssimo no produto interno bruto do país. Quer dizer, esses custos provocados diretamente às empresas, naturalmente se projetam no crescimento da economia do país. Em terceiro lugar, e não menos importante, há custos previdenciários elevadíssimos. Óbvio que a Previdência Social, em face do acidente de trabalho, vê-se obrigada a suportar encargos tais como benefícios previdenciários e assistência médica. Benefícios previdenciários como, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e vários outros. Estima-se que a Previdência Social suporte algo em torno de 10 bilhões de reais anuais em virtude dos acidentes de trabalho no nosso país. Não há uma estimativa precisa a esse respeito. Aliás, não há um dos grandes problemas do fenômeno dos acidentes de trabalho no nosso país. É precisamente o de que nós nos ressentimos de estatísticas atualizadas e consistentes e amplas e densas e profundas sobre esse fenômeno, de maneira a propiciar a formulação de políticas públicas desejáveis, necessárias e eficazes. Por isso, então, que surgiu o programa Trabalho Seguro? O programa Trabalho Seguro surgiu em face deste quadro social inquietante do número dos acidentes de trabalho e, obviamente, porque os acidentes de trabalho também impactam a justiça do trabalho, impactam a justiça do trabalho em processos trabalhistas. São milhares os processos trabalhistas com que se vê abraços a justiça do trabalho, ano após ano e, portanto, a justiça do trabalho não poderia ficar indiferente, impassível diante desse fenômeno. O Tribunal Superior do Trabalho julga milhares de casos. Esses casos aumentam ano após ano e, por isso, se fez necessária uma conjugação de esforços no âmbito da justiça do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho para dar um contributo no sentido de que haja uma redução ao mínimo possível desse número inquietante de acidentes de trabalho no nosso país. Mas, presidente, como é que o programa funciona? De que forma que ele contribui para essa redução no número de acidentes? O programa foi lançado em 2011 e institucionalizado por sua relevância em 2012. Ele está estruturado da seguinte maneira. Evidentemente, a gestão no âmbito da justiça do trabalho cabe ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mas com a colaboração de um comitê gestor nacional integrado por magistrados e também com a colaboração de dois magistrados gestores em cada um dos tribunais regionais do trabalho. Além disso, há colaboração fora da justiça do trabalho de mais de 70 instituições públicas e privadas que são parceiros institucionais que aderiram a esse programa e que, de uma maneira ou de outra, contribuem conosco. Instituições tais como o Ministério Público do Trabalho, SESI, Ministério da Previdência e tantas outras. Sindicatos, entidades patronais, categorias profissionais, etc. Todas essas entidades, todos esses organismos contribuem para que o programa desenvolva-se e desenvolva-se a contento. Qual é a linha principal de atuação desse programa? A linha principal de atuação desse programa está na prevenção dos acidentes de trabalho pela educação. Nós achamos que, antes de mais nada, é necessário educar para prevenir a ocorrência de novos acidentes de trabalho. Educar não apenas os estudantes, para que possamos forjar futuros empresários, futuros trabalhadores, mais conscientes e responsáveis no tocante à necessidade de prevenção dos acidentes de trabalho. E, em segundo lugar, educar os atuais trabalhadores, os atuais empresários para essa mesma e imperativa necessidade de prevenção dos acidentes de trabalho. Ministro, na prática, como é que isso tem ocorrido? Quais atividades que têm sido desenvolvidas em prol do programa? Esse programa, como é natural, principiou mediante a realização de uma campanha de mídia visando a conscientização da sociedade brasileira para a gravidade desse fenômeno. Havia necessidade de alertar e mobilizar a sociedade em torno das graves consequências que os acidentes de trabalho provocam em nosso país. Por isso, nós veiculamos vídeos, veiculamos quase todas as emissoras de televisão, veiculamos spots nas emissoras de rádio, divulgamos cartazes, realizamos reportagens sobre pessoas vítimas de acidentes de trabalho, mostrando os infortúnios advindos dos acidentes de trabalho para os acidentados. Além disso, paralelamente, preparamos cartazes, preparamos cartilhas, preparamos manuais com o propósito de distribuir aos trabalhadores e aos empresários, de forma a que eles possam receber uma mensagem de cunho pedagógico, de cunho educacional sobre os acidentes de trabalho em nosso país. Isto, a um primeiro momento. Num segundo momento, nós passamos a desenvolver outras atividades. Passamos a realizar atos públicos em favor do trabalho seguro. Que atos públicos em favor do trabalho seguro? Partimos da constatação de que é na indústria da construção onde mais ocorrem acidentes fatais. Não é na indústria da construção onde mais ocorrem acidentes. Ela é, esse segmento, é um daqueles em que mais ocorrem acidentes, sem sombra de dúvida, mas não aquele em que mais ocorre. Mas é, certamente, a indústria da construção, aquele em que há mais vítimas fatais. Por isso, resolvemos realizar atos públicos em grandes obras da indústria da construção em nosso país, onde há uma grande concentração de operários. A exemplo das obras de construção dos estádios para a Copa do Mundo e obras de construção de usinas hidrelétricas. Já realizamos, até o presente momento, 11 atos públicos. Estivemos em praticamente todos os estádios em construção para a Copa do Mundo de 2014. Estivemos falando para 13 mil operários na usina de Santo Antônio, em Rondônia. Ainda em fevereiro de 2013, vamos realizar mais dois atos públicos na indústria da construção, em Campo Grande e em São Luís, no Maranhão. Esses atos públicos são o momento que nós consideramos importante para se transmitir uma mensagem de cunho educacional ao vivo e com todas as emoções da realização de um ato dessa natureza para milhares de pessoas. Mensagens essas dirigidas aos empresários e aos trabalhadores, aos operários. Aos empresários, a mensagem que transmitimos sistematicamente é de que convém investir em segurança no trabalho, que é muito mais importante investir em segurança que suportar os encargos cada vez mais elevados que podem adivir de um acidente de trabalho. Encargos com, a exemplo, de indenização por dano moral ou material, a exemplo de multas, a exemplo dos custos decorrentes da necessidade de treinamento de mão de obra para substituir o empregado acidentado, etc. O objetivo é fazer ver às empresas que é muito mais importante investir em segurança que suportar as consequências financeiras de um infortúnio, de um acidente de trabalho na empresa. Sem se falar que um empregado seguro trabalha mais comprometido, trabalha mais motivado e, portanto, é muito mais útil às empresas. Mas também transmitimos nesses atos públicos uma mensagem dirigida aos operários. Uma mensagem também de cunho educacional, baseada na premissa de que os acidentes de trabalho, em geral, são previsíveis. Em geral, não acontecem por acaso. Em geral, são causados, são provocados, ou culposamente ou dolosamente por alguém. Mas, precisamente, porque falha a prevenção é que, em geral, ocorrem os acidentes de trabalho. Então, a mensagem que nós transmitimos aos operários é uma mensagem de cunho prático, direta, falando ao coração dos operários, no sentido da sua obrigação de usar os equipamentos de proteção individual, no sentido da importância desses equipamentos de proteção individual e no sentido de que eles também precisam dar a sua contribuição em favor da redução do número de acidentes de trabalho, até porque são, obviamente, os mais diretos e gravemente afetados, atingidos pelos acidentes de trabalho. Mas, nesses atos públicos, há, evidentemente, a prática de outras, são realizadas outras, são tomadas outras providências, como, por exemplo, a exibição de vídeo de cunho institucional, a entrega de cartilhas de cunho educacional, e tudo isso com a presença de atletas de renome nacional ou de grandes artistas cujas imagens se identificam com o nosso programa e que, portanto, concorrem para dar maior seriedade e grandear a maior simpatia dos destinatários da nossa mensagem. Portanto, é uma linha de atuação, sobretudo, de cunho educacional, como forma que consideramos inafastável de prevenção ou de redução do número alarmante de acidentes de trabalho em nosso país. E com relação, presidente, às doenças ocupacionais, o programa também foca nessa questão? Veja, as doenças ocupacionais são uma forma de acidente de trabalho. Doença ocupacional é equiparada a acidente de trabalho. Portanto, o programa também se dirige às doenças ocupacionais. É claro que, há um primeiro momento, nós nos vimos na contingência de eleger um segmento, uma atividade econômica, onde mais ocorrem os acidentes de trabalho e onde ocorrem os acidentes fatais de forma destacada, que é a indústria da construção. Não só da construção civil, a indústria da construção como um todo. Mas, seguramente, a continuidade do programa exigirá uma focalização nas doenças ocupacionais de um modo geral, de forma a que se estimulem todas as empresas brasileiras a que adotem um programa de saúde para favorecer os seus empregados e de modo a que se dê cumprimento ao preceito constitucional, segundo o qual as empresas têm o dever de promover a redução dos riscos inerentes à atividade profissional. Ou seja, elas têm o dever de proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro aos seus empregados. Há inúmeras atividades econômicas estranhas à construção, à indústria da construção, em que há um número expressivo de doenças ocupacionais. Por exemplo, os frigoríficos. Por exemplo, nas instituições financeiras, em que a prática de atos repetitivos, a prática de atos repetitivos e mecânicos provoca, muitas vezes, a aquisição de doenças como a LER. Claro que tudo isso, certamente, na continuidade do programa, merecerá focalização do programa em relação a esses aspectos também muito preocupantes dos acidentes de trabalho no nosso país. Presidente, além dessas atividades que o senhor mencionou, quais outras medidas o programa tem tomado para prevenir os acidentes de trabalho? Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, a recomendação conjunta da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, mediante a qual se recomendou a todos os juízes do trabalho brasileiros que deem prioridade no julgamento, na tramitação e no julgamento de todas as reclamações trabalhistas cujo objeto seja indenização por dano moral ou material advindo de acidente de trabalho. Está claro que é uma forma, esta agilização, conquanto não prevista em lei, é uma forma de atenuar-se a lesão sofrida pela vítima de acidente de trabalho, neste momento particularmente doloroso, porque passa vítima de um acidente, de um infortúnio dessa natureza. Muitas vezes, inclusive, trata-se de ação proposta pelos sucessores do empregado já falecido. Daí o alcance social extraordinário desta iniciativa, que tem sido acolhida pela generalidade dos juízes do trabalho. Outra importante recomendação que adotamos foi no sentido de que os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, sempre que houver condenação da empresa ao pagamento de uma indenização por dano moral ou material decorrente de acidente de trabalho, em que haja sido comprovada a culpa ou o dolo, a intenção de causar lesão da empresa, sempre que haja essa condenação, recomenda-se a comunicação eletrônica à Procuradoria Geral Federal, isto é, à Advocacia Geral da União, para que a União possa promover uma ação regressiva junto à empresa. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, a lei federal dispõe que os empregadores ficam obrigados a ressarcir o poder público, ressarcir a União, todos os prejuízos que eles, empregadores, ocasionarem em virtude de acidentes de trabalho, a que eles, empregadores, derem causa. Então, se o acidente de trabalho decorreu de culpa da empresa, porque não adotou as medidas de prevenção, não cumpriu as normas de higiene e segurança do trabalho, e se a Justiça do Trabalho impõe condenação à empresa a pagar todos os prejuízos advindos para o empregado, inclusive indenização por dano moral, a lei diz que a União tem o dever de promover o ressarcimento dos gastos que o poder público, que a Previdência Social teve, em virtude do acidente de trabalho. Isso significa que os gastos, os custos do poder público com os acidentes a título de benefícios previdenciários como auxílio-doença, benefício previdenciário como aposentadoria por invalidez, custos a título de assistência médica decorrente do acidente de trabalho, enfim, tudo que o poder público viu-se na contingência de suportar em relação a determinado empregado, se a empresa for constatada a culpa da empresa, ela poderá ser um outro processo, uma denominada ação regressiva, ela poderá ser compelida a responder por esses danos ocasionados ao poder público. Mas isso deriva do quê? Isso deriva de uma comunicação que a Justiça do Trabalho está promovendo à Advocacia Geral da União, para que ela disponha dos elementos necessários a fim de subsidiar a propositura desta ação regressiva. E é o que estamos fazendo, para você ter uma ideia, de março de 2012 a dezembro de 2012, os juízes do trabalho brasileiros encaminharam de forma eletrônica para a Advocacia Geral da União mais de 3.600 decisões em que houve condenação das empresas ao pagamento de uma indenização a fim de que a União possa promover a ação regressiva. E a União ingressou com quase 400 ações regressivas ao longo de 2012. Isso significa o quê? Que está aumentando o cerco junto às empresas para responsabilizá-las de todas as formas pelos custos provocados por acidente de trabalho em que a empresa seja, de alguma forma, responsável, em que ela tenha concorrido para o acidente ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, ou por não ter adotado, enfim, as normas de higiene e segurança do trabalho destinadas a prevenir o acidente. Essas são duas recomendações, portanto, que eu considero de extrema importância e que foram fruto já do Programa Nacional do Trabalho Seguro. Há uma terceira que também é fruto dos esforços desenvolvidos pelo Programa Trabalho Seguro. Refiro-me a uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Educação que, em acatamento a uma norma de convenção da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil e, portanto, que é a lei interna em nosso país, essa resolução do Conselho Nacional de Educação passou, a partir de setembro de 2012, passou a exigir que os currículos dos cursos de educação profissional técnica de nível médio proporcionem aos estudantes brasileiros, necessariamente, fundamentos de legislação do trabalho e de segurança no trabalho. Não significa que deva haver uma disciplina sobre segurança no trabalho nesses cursos, mas, segundo esta resolução, é necessário, é obrigatório, doravante, que sejam ministradas aulas, que esses temas sejam abordados junto aos estudantes brasileiros, como forma, precisamente, de nós, no futuro, oxalá, muito breve, possamos contar com pessoas, empresários e trabalhadores mais esclarecidos acerca da gravidade dos infortúnios que ocorrem no mundo do trabalho. Ministro, qual o balanço que o senhor faz do programa até aqui? O balanço, ao meu juízo, é muito positivo, é muito positivo. Claro que, como já disse um grande filósofo, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Eu estou convencido de que demos os primeiros passos, os primeiros passos rumo a um quadro muito mais animador relativo aos acidentes de trabalho em nosso país. Mas, na verdade, se trata do início de uma caminhada que precisa prosseguir, que precisa prosseguir focalizando os acidentes de trabalho em outros segmentos da economia brasileira, envolvendo ainda mais a sociedade brasileira, precisamos criar um sistema de proteção das vítimas dos acidentes de trabalho, inclusive uma atuação após o acidente de trabalho, protegendo, por exemplo, a família do acidentado e criando estatísticas mais atualizadas e mais confiáveis para a formulação de políticas públicas e atacando outros segmentos em que também há um índice elevadíssimo de acidentes de trabalho, sob outras formas, por exemplo, as doenças ocupacionais, de tal forma que se faz necessária ainda a conjugação de muitos outros esforços, a meu juízo, em prol desta verdadeira cruzada que, no fundo, a Justiça do Trabalho está desenvolvendo de forma humanitária, antes de mais nada, em favor da vida e em favor da dignidade da pessoa humana. Porque, no fundo, é disso que nós estamos falando, de proteção à vida e de proteção à dignidade da pessoa humana vítima de acidente de trabalho. Este programa é, antes de mais nada, um programa mediante o qual a Justiça do Trabalho lidera uma causa humanitária, uma causa de defesa de um dos principais direitos humanos, que é o direito à vida e o direito à dignidade. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista, por ter nos recebido aqui no gabinete do senhor. Foi um prazer imenso, muito obrigado. Bom, e nós ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais um TV TST e eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho